Oh, coisa boa! Sextou, side sabá. Bom dia, meu amor! Bom dia! Que felicidade receber você aqui no nosso programa. Tava com saudade de você, viu? Eu também. Que batominha do side. Obrigada. Ai, amei essa cor. Gente, o batom dela é um gosa, com cintilância. E ele é tão antigo, Carla. Passei foi tempo sem usar e depois eu botei e gostei. Aí agora eu tô... Gente, eu amei. Depois eu quero essa cor, viu? Mas olha só, minha gente, que coisa boa, né? Sextou aqui no nosso programa, recebendo essa pessoa que eu tenho um carinho muito especial. A TV Meio Norte tem um carinho muito especial pela side. O Revista Meio Norte também, porque a side, afinal de contas, já participa desse programa há alguns anos. Mas é esposa de um grande amigo nosso, que trabalha aqui na TV, que é o Thiago. Um grande profissional que arrasa nos municípios, hein? Arrasa. Ele é maravilhoso, né? Demais. Amo. Thiaguinho, beijo pra você também, viu? Sua família, vocês são muito unidos, muito lindos. Graças a Deus. Vocês têm uma família muito linda, né? Graças a Deus. A gente tem dois filhos, tem mais a minha enteada também, que convive com a gente. E é uma delícia. A gente é... A vida a dois, um casamento, é aquela montanha russa de emoções. E graças a Deus a gente tá aí já há mais de dez anos. Mais de dez anos, né? Mais de dez anos, né? Olha, o tempo passa rápido, né, amigo? Passa rápido demais, parece. Os filhos crescem muito rápido. Nosso filho mais velho já tem oito anos e meio, já tá... Passa rápido demais. Olha, o Arthur Neto já tá com onze anos. Não é? Já tá rapaz. Quando eu comecei a namorar com o Arthur, gente, o Arthur Neto tinha dois aninhos. Eu lembro, ela era pequenininha, né? Era pequenininha, gente. Pequenininha. Minha enteada, quando eu comecei a namorar o Thiago, minha enteada tinha menos de três anos. Hoje ela já tem dezesseis, já tá uma moça. É, passa muito rápido o tempo, né? Já estamos dividindo o make. É gostoso, é isso. Eu vou até aproveitar, assim, porque hoje é sexta-feira, que a gente tá falando sobre família. Porque, assim, eu recebo constantemente, sabe, side, mensagem de muitas mulheres que, tipo, se divorciaram, entraram em um novo relacionamento. Ou mulheres também que estão em relacionamento com homens que se separaram e que têm filhos. E as pessoas falam muito sobre essa minha relação com o Arthur, usando como exemplo, claro, né? Mas não querendo dizer que o meu exemplo deve ser seguido, não. Pelo amor de Deus, gente, cada um faz a sua própria vida. Mas tendo como base o que eu recebo de mensagens, quando se fala, por exemplo, de um enteado, de uma enteada, as pessoas falam muito assim, nossa, Carla, como é bonito de ver sua relação com o seu enteado. Gente, não poderia ser diferente. Não tem como. O porquê ser, né? O porquê ser diferente. Sabe por quê? Porque quando a gente ama o pai do filho, no caso, do seu enteado, ou quando você ama o filho da sua esposa, da sua namorada, a criança não tem culpa de um relacionamento não ter dado certo, não. Claro. Mas ela deve, sim, continuar sendo muito bem amada por quem está ao lado do seu pai ou da sua mãe. Então, eu não vejo por que as pessoas falarem assim, ai, mas é por que isso? Porque tem que ser assim. Tem que ser. E quando não é, gente, eu vou falar uma coisa pra vocês. Essa pessoa não ama quem ela está. Porque tratar mal uma criança, tratar mal um enteado, tratar mal uma enteada é uma injustiça muito grande, é uma falta de respeito. E falta de noção também. E falta de noção. Porque, vamos lá, quando a gente conhece uma pessoa que já tem um filho, já vem do pressuposto que ele já tem aquele filho. E vai ter pra sempre. Filha pra sempre. Então, eu cheguei já sabendo daquela realidade. Com certeza. Então, assim, se eu cheguei, eu vi aquela realidade, não, isso aqui não dá pra mim, sai fora. Sai fora. Porque aquele filho, ele não vai sair fora. Não vai. E se você conhece uma pessoa, que aquela pessoa despreza o filho porque você não aceita, já esquece que aquela pessoa também não é uma pessoa bacana. Porque, assim, um pai desprezar um filho, exatamente, por causa de um relacionamento, né? Uma mãe desprezar um filho por causa de um relacionamento novo. Ah, não, gente. Filha sagrada, né? Filha sagrada. E é pra sempre, e é pra vida inteira. É pra vida inteira. E eu amo a minha enteada, gente. Ah, eu amo o meu enteado. Amor do Neto. Beijo, amor. Todas as minhas forças. Da mesma forma que meu marido ama os meus filhos. Exatamente. E a relação lá em casa é muito bacana porque o Arthur fala muito assim, ah, minha gente, a Luísa e o Júnior são meus filhos. E quando ele chega no lugar, o meu filho, aí quando olha teu filho, quase dá tudo. É muito gostoso isso, gente. Família é tudo. Então vamos amar. E amor só faz conta de multiplicação, né? Amor só faz conta de só. Só multiplica. Chega mais. É bom demais. É difícil você não gostar de uma criança, né? É bom demais. Bom demais.